Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Olá mãe, olá mãe Oi, tudo bem? Mãe, você está mexendo em meu computador Por quê? Por quê? Mãe, você está ciente de que o meu computador Possui um processador Intel Core 5 2500K Pra você ficar vendo roupas online O que é este site? O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar jogando assim Da Fit Por que você está procurando roupas? Você está procurando um vestido bem bacana Pra você poder lavar suas louças? Uau Essa é uma pantera mesmo Mãe, saia do meu computador Mãe, 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 mãe Eu não tenho a vida toda Eu quero jogar jogos eletrônicos Eu quero Let's Play League of Legends E eu quero um vestido Nossa mãe, que coisa mais legal Mano Caraca Mano, se eu falo uma parada dessa pra minha mãe na época Ela já tinha virado em cinco socos na minha cara, meu irmão Tá ligado, meu parceiro Você está tomando água Você mentiu pra mim Mãe, já se passaram sete horas Mãe, você está mexendo em redes sociais Facebook, mãe Facebook, Facebook Eu adoro quando você fala comigo em chat, message, Facebook É muito engraçado Mãe está digitando Mãe está digitando Mãe está digitando Mãe está Mãe, oi filho Eu vou embora Não, mãe Não vai embora Mãe, 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 não Mãe, 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 mãe Você já reparou que eu usei tantas vezes a palavra mãe? E a palavra mãe nem parece mais mãe Parece uma espécie de rodo Rodo Então esse é o famoso rodo-anel O que está acontecendo comigo? Eu não consigo mais entender Preciso pensar em novas maneiras de fazer suco de maracujá Meu Deus Imagina tu ter um marmanjo na tua casa fazendo essas paradas, meu irmão Tá ligado, meu pai Mano, eu vejo muito meu filho fazendo isso quando ele for mais velho Tá ligado, mas não, mas não, se for mais velho vai virar esperma de novo, né, cara? Do Hot Wheels, vai encarar Você está quase terminando de lavar a louça Bom Parece que você finalmente acabou, não é mesmo? Eu vou pegar um copo Ai, Luca! Opa, acesse o meu canal www.youtube.com.br Você precisa ver isso, por favor Grave isso, por favor O que que é isso? Eu preciso te contar uma coisa Olha o físico de calão O que que você está fazendo, Lucas? Lucas! Eu estou virando um dinossauro! Eu estou virando um dinossauro! Lucas! É nessas horas que a mãe pensa assim Rapaz, aquela camisinha deveria ter sido usada no lugar correto Ao invés de fazer bolinha de camisinha Não fique brava comigo Mãe Mãe Do you believe in God? Mãe Ora, é uma pena Mãe Porque você está retornando ao meu quarto Mãe Eu tenho que guardar isso aqui Mãe, você não Mãe 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 Vai tomar no cu Mãe Você sabia que I know how to speak English? Mãe Você se lembra? Eu era o melhor aluno da minha classe de inglês Tirando o fato de que era só eu e mais um aluno esquizofrênico Era engraçado Eu chegava na sala e falava Hey, man What's up? Lá está ela Em seu habitat natural Eu não estou enchendo o saco Eu estou fazendo um documentário para o Lousa Planet Mãe O que é isso? Água no fogo? Mas água no fogo não apaga Você parou de lavar louça só porque eu cheguei Eu ainda vejo pratos e copos Lava aí Não Eu faço vídeos para a internet É, então Sou muito ocupado 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 Idiota Mãe Vamos brincar de acerte o animal que estou pensando ou eu jogo maionese no chão O que é isso, louca? Você errou Era camelo Mãe Eu estou tendo alucinações Você volta Eu espero que seja maionese mesmo, né? Estou para o meu computador para ver vestidos Não enche o saco Eu já fui expulsa do PC do pai, do PC da irmã, do PC da outra irmã Agora do seu Puta que pariu Todo mundo tem PC nessa casa, menos eu Eu só tenho a pia Poxa, você é engraçada mesmo Acho que eu já sei de quem eu puxei Sabe quem vai pagar essa conta aqui, né? Foda-se Eu não ligo 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 Você entende? Eu não ligo Mãe, onde está seu agasalho? O que é agasalho? Está frio, mãe? Está frio, mãe Não está frio Mãe, você sabia que pessoas que não se agasalham correm um risco tremendo de contrair doenças horríveis? É, é isso que eu te falo sempre, você sai sempre sem dúvida Você não está devidamente agasalhada Sem guardar chuva Você sabe o que pode acontecer com pessoas que não estão devidamente agasalhadas? Elas podem pegar pneumonia Todos esses anos da minha vida eu pensava numa maneira legal e bacana de comemorar o dia do contra Aí eu pensei Uau! E se por um acaso eu deixasse a cama molhada em cima da toalha? Ah... Meu Lucas! Que dia do contra, Lucas? Puta merda, Lucas, olha aí, tudo molhado Como é que você vai dormir aqui? Você está arrependida de ter concebido vida ao seu primogênito? Olha, tem horas, viu? E dá vontade de fazer você voltar pro... Talvez você devesse ter pesquisado métodos anticoncepcionais mais eficientes, você não acha? Por isso que eu te digo, pensa bem, porque criança enche o saco Mas eu não sou criança, eu sou adulto Aham Olha isso, você vai dormir aqui agora? Não Ahahah Mãe, vamos brincar de... Você adivinha o objeto que eu estou segurando? E eu não jogo mortadela na sua cara, mas não vale olhar Eu sabia que você está com o celular... Mãe Oi Filha da puta, mas eu acertei É, eu minto às vezes Mas que merda, mas que merda Não é possível que você ainda não viu todos os modelos de vestidos existentes no mundo Você está com fome? Você veio buscar alimento com essa mulher? Ora, que pena, não é mesmo? Ela está muito ocupada vendo roupas online Mãe Não Você sabia que você é uma flor? E sabe o que eu faço com as minhas flores? Ahahahah Você está lavando feijão? Não, não estou lavando, estou escolhendo feijão Ó, isso aqui é legal É, tem larva aqui Larva? Aquele negócio que sai do vulcão e pega fogo? Estou te regando Porque você é a flor mais bonita do meu jardim Puta que pariu Puta que pariu não Eu fui fofo Toma Lucas Mãe Se a pessoa gostou do vídeo O que ela deve fazer? Dá um like E o que mais? Fica feliz E o que mais? Se inscreve no canal Isso Muito bem Bom gente Bom gente Esse daqui foi o vídeo lá do Lucas inutilismo E bom Geralmente quando eu vejo algum vídeo desse camarada aqui É aqueles vídeos de final de ano Quando ele faz aquele escovo das músicas mais tocadas Inclusive nesse ano Se ele te fizer talvez eu veja Não sei Mas Mano Eu acho que é o primeiro vídeo dele Sem ser nesse contexto que eu acabei de falar Que eu assisto E foi até engraçado Mas a parte dele xingando a mãe Meu irmão Tem que ter muita coragem Essa mãe dele é muito de boa Porque da minha época Se eu chegasse um palavrãozinho desse qualquer Era chinelada Tá ligado? Mas enfim Cada um com seu cada um Bom Vou deixar o link aí Do Lucas inutilismo na descrição Vou ficando por aqui Só aguardar mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito Amigos e família Tchau E aí Tchau Tchau